Nessas últimas semanas só tem falado sobre a gravidez da Katy Perry E eu queria dizer a vocês que nada que ela fez foi esquecido E eu não vou passar pano pra essa situação Então eu tô aqui pra provar que ela não será uma boa mãe Que irônico, não? Porque ela começa com uma sample que é de casamento Só que a gente sabe que ela não é uma pessoa que honra um casamento Vocês lembram o que ela fez alguns anos atrás? Com apenas um olhar dela, na hora do casamento ele viu as intenções e pensou Eu não quero mais, só que foi obrigada a isso Nessa vida de fama todo mundo sabe que é impossível deixar de lado uma gravidez Então ela conseguiu esconder por tantos meses Se alguém consegue esconder uma gravidez de mim, querido Então significa que a pessoa mente muito mais outras coisas E outra coisa, minha gente, pode ser que não seja nem três meses Talvez no tempo dela, porque não sei se vocês lembram Mas ela não é humana E o pior é que até hoje eu não sei Ninguém sabe me explicar o porquê que ela não veio numa nave Ela simplesmente chegou no planeta Terra rodando E digo mais Nessa época ela já tinha um namorado Então talvez ela tá grávida Desde essa época a gente não sabia Eu acho que pode ser uma gravidez igual de elefante E quando chegou a Terra ela se envolveu com o pior, gente Se envolveu com droga E nessa época as pessoas não tinham conhecimento E achavam que era um clipe fofo e bonitinho Mas na verdade ela tava sendo manipulada por um traficante E além de trabalhar de mula E tá tendo sob esses efeitos alucinógenos Ainda é burra Porque mula que usa a própria droga Não deu certo Uma boa mãe na minha concepção Uma pessoa que se preocupa E ensinar pro seu filho A respeitar os animais Porque muitos cachorros que moravam perto se assustaram Imagina gente, uma louca em cima do prédio Soltando fogo de artifício e gritando Como os bichos devem ter sofrido Ela promove festa na sua casa com muito álcool Liberado até pra menor E também promovendo orgias e coisas do tipo Ela morou no mato por muito tempo Podendo, sei lá Trazer até virose pra sociedade Essas coisas assim E digo mais, não foi só o mato que ela visitou não Ela passou um tempo que todo mundo sabe No Egito Passou um tempo no submundo No mundo invertido Ela foi reprogramada várias vezes E agora uma pessoa, sei lá Com um histórico desse De repente vai ter uma criança Como é que vai cuidar? Como é que vai, né? Eu me ofereço pra poder criar essa criança Porque como é que um ET do submundo Vai criar uma criança? Como? E ainda digo mais Eu acho que ela ficou grávida Só pra me deixar pra trás Pois eu vou engravidar agora mesmo Deixa eu olhar aqui no meu celular na agenda